Nesse vídeo, eu quero te ensinar a como diminuir o uso de memória RAM do Windows 10 e do Windows 11. Se você está notando um alto consumo de memória do seu PC, isso não é normal. Provavelmente tem alguma coisa a consumir no memória RAM do seu PC e o seu Windows está precisando de ajuda urgente. Nesse vídeo, eu vou trazer uma ferramenta que vai te auxiliar na melhora do gerenciamento de memória RAM do seu PC. A ferramenta que a gente vai utilizar para ajudar o nosso Windows a fazer o melhor gerenciamento de memória RAM é o Compact RAM Cleaner. Todo mundo sabe que as versões do Windows têm um péssimo gerenciamento de memória RAM. Até muitas pessoas acabam elogiando os Linux por ter um gerenciamento bem melhor. Mas, para resolver essa situação do Windows estar consumindo muito a memória RAM, não é algo difícil. A gente vai facilitar com essa ferramenta que vai ajudar o nosso Windows a gerenciar melhor a nossa memória RAM. Eu vou mostrar para vocês quanto a memória RAM está sendo consumida no Windows 11 atualmente. E a única coisa que eu tenho aberto aqui é o Google Chrome e também o OBS Studio que está gravando esse vídeo. E observe que somente com essas duas ferramentas o Windows está consumindo 10 GB e 500 MB da memória RAM. Eu tenho atualmente 32 GB de RAM. Mas, vamos lá que eu quero mostrar para vocês se é realmente essas duas ferramentas que estão consumindo ou se é o Windows que não está conseguindo gerenciar de forma adequada a minha memória RAM. Então, meus manos, vindo para essa parte mais detalhada aqui, tá? Observe que eu tenho aqui o WSA, que é o Android no Windows 11 que está consumindo quase 4 GB de RAM. O OBS Studio, então, ele não está consumindo tanto. Ele está consumindo cerca de 500 MB de memória RAM. Já o Google Chrome, consumindo apenas duas vezes, que são duas abas, consumindo o 211 e a outra 255. E o restante aqui é o próprio sistema em si consumindo o restante da memória RAM, tá? Ele está consumindo de forma exagerada, então ele não está sabendo ali gerenciar bem sozinho. Provavelmente, é alguma atualização que eu instalei aqui ou algo do tipo. Pode ser várias coisas, tá? Mas, vamos lá para a solução que é o que interessa. Primeiramente, você vai pegar essa ferramenta, né? Eu deixei para vocês o arquivo aqui nos comentários. Você simplesmente vai depois copiar ela para a sua área de trabalho ou para qualquer lugar onde você pretenda guardar ela. Após isso, é só dar um duplo clique sobre ela e aqui ela já mostra uma interface super simples e fácil de usar. Mostra aqui que o meu Windows está utilizando um 36% da memória RAM. Mostra um total de memória RAM de 32 GB e diz aqui que eu tenho apenas 20 GB de memória RAM disponível no meu PC, tá? E eu vou te mostrar o que essa ferramenta faz com apenas um clique. Eu vou abrir novamente o gerenciador de tarefas aqui. Vou até desempenho, memória RAM, observem aqui a quantidade de memória RAM e memória RAM em cache que o meu Windows está consumindo. E se eu marcar essa caixinha aqui e simplesmente dar um clear, a minha memória RAM vai limpar para um melhor gerenciamento e vai aí tirar tudo que está consumindo a memória RAM à toa, tá? Então, eu vou clicar nesse botão e observe que ele já limpa aqui mais de 5 GB de memória RAM que estavam sendo utilizados, tá? Estava cerca de 10, 11, quase 11, né? Então, ele acabou deixando em 6 GB, mas depois ele já volta aqui a consumir para algumas coisas que estão rodando realmente em segundo plano. Mas tem uma forma de a gente automatizar essa ferramenta para que ela faça isso automaticamente. Ajude o Windows a gerenciar a memória RAM de uma forma mais adequada, fazendo com que não desperdice o uso de memória RAM à toa com ferramentas que vocês não estão utilizando no sistema operacional, tá? Para isso, você vai vir na ferramenta, vai clicar nesses três tracinhos acima e vai aparecer essa pequena janelinha aqui, tá? Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Aqui é a janelinha. E aqui, observem, né? Que ele tem algumas opções aqui. Desabilitar a notificação, você vai marcar. Iniciar com o Windows logo que o boot foi iniciado pela primeira vez, tá? O sistema foi iniciado pela primeira vez. Aqui, ó. Fazer uma limpeza na inicialização e limpar automaticamente quando estiver acima de uma certa porcentagem, tá? Então, eu não quero que o meu PC fique consumindo 9, 10 GB de RAM à toa com coisas que eu não estou utilizando, tá? Se eu somar ali o Android que eu estou utilizando no meu Windows 11, somar as outras ferramentas, né? Ele não dá ali 10, 11 GB, pessoal. Então, ele está consumindo alguma coisa à toa. E para resolver isso, a gente vai escolher uma porcentagem aqui, tá? Ele vai falar AutoPurg aqui quando tiver tanta porcentagem, né? A gente vai desmarcar e depois vai escolher aqui, ó. Se 8,2 GB de RAM é 26%, eu quero que o meu Windows fique ali mais ou menos em 24%, tá? Quero que ele veja ali se tem alguma coisa errada, né, com a memória RAM. Sempre que atingir 24% e automaticamente fazer uma limpeza ali para facilitar o gerenciamento de memória RAM do Windows, tá? Lembrando que essa ferramenta aqui não vai te dar nenhuma dor de cabeça, pois ela não vai fechar seus jogos sozinho nem nada do tipo. Pode ficar tranquilo. Se realmente o Windows estiver alocando a memória RAM para aquela ferramenta ou para aquele jogo, essa ferramenta não vai se intrometer. Ela vai deixar o sistema gerenciar sozinho ali a memória RAM que o seu jogo precisa e também que a sua ferramenta precisa. Ela não é uma ferramenta que vai tomar conta do seu sistema inteiro. Ela apenas vai auxiliar o Windows a facilitar o gerenciamento da memória RAM em si, tá? Então você fez isso aqui, você pode também escolher uma cor, pode selecionar aqui outra linguagem, né? Só tem essas duas aqui no momento. Depois de fazer isso aqui, você pode simplesmente fechar aqui a ferramenta que ela já vai estar trabalhando. Ela não precisa ficar aberta na sua tela, tá? Ela fica aqui no cantinho aberto, está trabalhando já, então você não precisa fazer mais nada. Ele automaticamente vai fazer o melhor gerenciamento possível de memória RAM no seu PC. O meu está consumindo aqui apenas 7 GB e 800 MB, tá? Mas isso é o que realmente meu Windows está consumindo. Se eu calcular essas ferramentas que estão abertas aqui, ela vai dar essa quantidade específica de memória RAM, tá pessoal? Como tem aqui o WSA, o OBS, tem aqui o Power Toys, o NVIDIA RTX Voice e as ferramentas que realmente meu computador está utilizando. Então, aqueles 7 GB de RAM é tranquilo para o meu PC, tá? Então, meus manos, eu espero que essa ferramenta ajude vocês. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários quanto você conseguiu liberar de memória RAM apenas usando essa ferramenta. O seu comentário é bem-vindo e o seu comentário também vai incentivar e ajudar outras pessoas a fazer esse melhor gerenciamento de RAM aqui, fechou? E é isso, meus manos, um grande abraço.